Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para dar um alô, para dizer que estamos em plena segunda sexta-feira de Black Friday no site da Rede Natura, com você que já é meu cliente, você que me segue, você que de repente nem tem rede, ou de repente você tem rede, para você ficar ligado aí no site que está tendo várias promoções, vários produtos com 50% de desconto, então já peço para você dar uma olhada aí, tá? Clica aí no meu link e aproveite as promoções, tem até frete, cupons frete grátis, tem aqui ó, inclusive a Black Friday de hoje é só hoje, promoção valida somente dia 17 ou enquanto durar os estoques, provavelmente vai ser estendido até domingo, tá? Não tenho certeza, mas assim, infelizmente, pela nossa experiência aqui que a gente está tendo aqui com o estoque, né, do site, não deixe para fazer sua compra para domingo, não, porque acontece que muitos produtos já começam a dar falta, entendeu? Faltar e não é legal, né? Você vai querer aquele produtinho da sua preferência que está com 50%, mas quando você for colocar na sacola, você vai ver que está com o estoque indisponível para a sua região e isso é ruim, né? Mas diz aqui que o cupom ganhei frete, ele está, ele é de uso pessoal e intransferível, mas você tenta aí usar o cupom ganhei frete, tem um cupom também de mais 10% extra que eu vou deixar no box de descrição desse vídeo, tá? Que você também pode tentar usar para ver se vai funcionar para você, tá? Para algumas pessoas que está funcionando, eu espero que você aproveite, tem bastante coisa, ó, da linha Una, né, e as maquiagens, tem base, tem base mousse, tem base líquida, tem base da Una Matifique, batons da aquarela, Una, tudo com 50% de desconto. Tem até sabonete infantil com 50% de desconto, tá? Colônias, ou seja, tem N opções de presentes aí, você pode estar montando o seu presente, tá? E fazendo aí o seu, já garantindo os presentes da sua família, tá bom? Então vamos, no caso eu vou mostrar aqui agora para vocês uma abertura de caixa de pedidos que eu fiz no site, no meu espaço, Rede Natura, levou uma semana, mas o prazo que a Natura está dando é de 15 dias, tá? Mas ela sempre entrega antes, ela está se estendendo assim porque esse período de Black Friday costuma ter muita demanda e pode sofrer alteração também no prazo de entrega. Então, por certo, está dando um prazo bem extenso, assim, para você não ficar preocupado de caso ela não consiga entregar em 7 dias, tá bom? Então continue assistindo o vídeo, se você gostou deixa o seu joinha, seu like e acesse lá o site. Entre em contato comigo, peça o seu cupom de desconto para que você possa fazer sua compra aí tranquilamente, ok? Então um beijo, ó, e até o próximo vídeo. Olá, tudo bem? Vamos fazer uma abertura de caixa, de caixas, né? Foram pedidos que eu fiz lá no Rede Natura, aproveitando a promoção aí da Black Friday, tá? Black Friday, Black Novembro, Black Friday Natura, lá no site, no site Rede Natura. Coisa rapidinha aqui, vamos ver? Então vamos lá. Aqui são três pedidos, apesar de terem quatro caixas, foram três pedidos. Ainda está para chegar mais um, que não veio aqui nesse pedido, que tem uma semana que eu fiz lá no Rede Natura. Então, vou começar aqui a abrir essa caixa, que provavelmente é o complemento dessa grande e contém aqui três caixas de sabonete da linha todo dia, que estava com 50% de desconto no site, no domingo, né? Se eu não me engano, foi no domingo. O hidratante também estava saindo com 50% de desconto, para quem já é cliente, para quem já comprou no Rede Natura. Várias fragrâncias da linha todo dia, 400ml, estava em promoção, tá? Então aqui é a parte de um pedido. Vamos ver um outro aqui. Isso aqui também é a promoção do site. São colônias de mamãe e bebê. Eu pedi quatro colônias de mamãe e bebê. E um sabonete líquido, 200ml. E daí também de brinde, né? O site estava dando brinde nas compras, acima de 100 reais. Então veio 4ml do Ecos Flor da Manhã, da colônia. E do Kayak e Aventura. São brindes do site. E esse outro pedido aqui. Aqui já tem bastante coisa, mas aqui foi um pedido único. Também na promoção. Aquela promoção que ganha 100 reais de desconto, né? Ó, tem aqui aquele hidratante da linha Homem. Inclusive está no site, em promoção. Na Black Friday, na segunda Black Friday, está lá por R$ 17,90, se eu não me engano. Tá? Então ele é assim, ó. Ele é de 150ml. Abre aqui também, Rebra. Ah, já abri. Eu queria sentir o cheiro. O cheiro disso, será que é bom? Bom, pelo menos... Os outros produtos da linha eu gosto muito. Ele é bem leitoso, ó. Bem leitosinho. Tá? E tem o mesmo cheiro, ó. Ele pingou até aqui, tá vendo? Ele é bem leitoso mesmo. Nossa! É uma espécie de... É loção, né? É desodorante hidratante. Bem leitoso. Eu achei. Ele é bem líquido. E tem o cheirinho do sabonete. Da linha, né? Cheirinho da linha... Da linha homem mesmo. Tá bom? Então foi isso. Foram dois desse. Foram dois... Quantos del corporal? Del corporal... Foram três del corporal da... Senhora N. A caixa veio bem bonita, né? Só que não. Botaram peso aqui em cima e já viu, né? A massa caixa, obviamente. Mas isso aqui é um creme de barbear espumante também, de Senhora N. E foram dois que eu pedi. Tá? Pra gente fazer presentinho masculino também, né, gente? Presente de Natal aí, né? Só... Pra mulher, né? O homem também ganha presente. Isso aqui foram dois hidratantes. 24 horas. São hidratante... Corporal. Infantil. Olha. Lero Lero. De 125 ml. Tava com preço muito espetaculoso. No site. Aí eu peguei dois também. Pra ter algo pra criança. Creminho de mãos. Da linha todo dia. Esse aqui é o de cereja e avelã. De 75 ml. Tava com preço também maravilhoso. No site. Tá? Ele é assim, ó. Ele abre assim. Muito cheiroso. Muito cheirosinho mesmo. Quem conhece a linha cereja e avelã. Vai provar aqui. Esse... Creminho de mão. E que mais? Ah, esse aqui, gente. Meu sonho é de consumo. Era ter... Um corretivo facial da linha Aquarela. Então eu comprei dois. Dois desses. Da cor aí que... Beige médio. Os dois são da... Na cor bege médio 02. E ele é assim. Tá? Um é meu. E o outro é pra... Pronto. Entrega. Pedir também mais um... Esse aqui também é meu. Pessoa gosta de pincel, né? Quando não é pincel demais. É necessário demais. Mas assim. Esse pincel aqui, ó. Ele é maravilhoso, tá? Ele é da linha Una. Ele é... É um pincel de contorno. Que eu gosto de usar pra... Aplicar sombra também. Fica muito ótimo usar pra aplicar sombra. Eu uso. E dá super certo. E nesse pedido já vieram três brindes, tá? Colônias, né? Meu primeiro humor. Aventura e flor da manhã. De 4ml. Amostras. De perfumaria. Agora, vamos ver o que vem nessa caixa maior. Gente, eu coloquei as coisas tudo aqui em cima, né? Facilitar a minha vida. Só que não. Vamos só colocar aqui de volta. Com carinho. Tá? Vamos ver aqui. Aqui eu já até rasguei aqui o saco. Pra facilitar aqui a abertura. Esse pedidinho aqui maior, né? Então, vem aqui, ó. Isso aqui já é de cliente. Sabonete. Esse sabonete. Lima e flor de laranjeira. Flor de laranjeira. Também é muito bom. Foi pedido de cliente. Vem tudo assim, ó. Passa um furacão aqui e vem derrubando tudo. Mas é bom a gente mostrar como é que vem as coisas, né, gente? Vamos falar. Verdade. Nem tudo vem sempre arrumadinho, não. Mas foram hidratantes que eu peguei. Também na promoção. Muito boa no site. Tá? Foram 4 algodão. Hidratantes da linha todo dia, tá? Cheiro maravilhoso. Um nojo de pecã e carité. Dois macadâmia. Tava saindo aí pra quem já é cliente, 50% de desconto, né? E dois cereja que veio ali na outra caixa. Cereja e avelã. Sabonete da linha todo dia. Mais duas caixas de sabonete de algodão. E uma caixa de alequim sálvia, que também é aqui de cliente. Essas sabonetes aqui todos. Beleza? Então, quem é meu cliente já sabe que eu estou vendendo esse hidratante por R$25,00. Tá super barato. O preço deles no site é R$42,50, dependendo da fragrância, tá? Esse aqui, por exemplo, tá R$42,50. Esse aqui tá R$39,90 no site. Então, não existava. O preço dele é esse, né? Aí, eu estou fazendo por R$25,00. Vou fazer e vou vender aí pra minha pronta entrega, presentinho de Natal pra quem quiser. Beleza? Então, um beijo. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.